Estou todo quitado, com uma ou duas sienas o carro vai ficar belo Vou até mudar o libreto, quero pintá-lo de amarelo E aí eu comado que siena, até que tens a luz nele Dá uma sabrosóis, tem-me a matar as boas que já morcou O moço vou ferro nas alturas, sem chatear toda a gente A noite cai e cá vou eu, todo contente Vou pro picão Hoppapiga Kkkkkkkkkk Não, mas ele estava a cantar, mano. Este gajo, é bom. Este gajo. Vai para a frente, não vai vir. Estás a pensar mesmo que eu? Vou voltar para as porcas. Seiga, 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 que ele já virou. Seiga. Oh, meu deus. Eu tenho, eu tenho. Edu-te. Não, Edu-te, Edu-te. Entra para ele. Ah, também esperto. Imagina alguém ter levantado. Qual chão? Meio! Agora viva! Quanto é que tens com Antoine? Pronto. É quase o mesmo. no meio do para o primeiro que é que franceses isso que é o que é uma delas dos prédios e aí Não tem, peraí. Ora, tinha ali um bugado de vista. Apanha-o. 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 Isto é o que tu pensas. Encosta aí o veículo. Não vou outra vez para ir. Vais, fores burro. Diz. Diz. Alô? Alô? Diga. Minha mãe, ela me está a responder. Ah, está bom. Diz. Diz. Estou a ouvir? Tu estás a ouvir? Queres ver? É um power to me. Ah, estou. Oh. Oh, 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 ah, Ben! Não, mas esta moto é tempo não para isso. Não me preocupes. Tempo não para isso, mas eu não sei se esta moto pode ir off-road. Pode sim, rapaz. É a única que pode. Sim. Acho que sim. Não, aí já te enganaste. Como é a única que pode? A minha chance, ela pode. Ela me off-road. Ela me off-road. Tá bem, tu percebesse. Mas isto também pode. Que eu perguntei ao Chico. Anda cá, deixa-me no controleiro. Para quê? Onde é que tu queres ir? Tá, já ficaste nervoso. Agora é a minha vez ficar. Uma vez a cada? Olha a moto! Vamos embora. Siga a trabalhar. Eu vou ter a base. Tranquilo. Pegue Taitan. Se vocês portarem mal é... Dá-lhe. Dá-lhe de banho. Nem pense duas vezes. Dá-lhe de banho. É puta pé. Siga para casa. Abaixo. Dá para as aulas de código. Diga-me outro spot que não tenha sempre NPCs. Que eu vou para lá. Eu vou para o Porto. Metro? O que é? Era o Porto. O que é? ÉThe Porto. O que é? É o Porto. Tem pessoas que me trazem. Mas o que é? Não é o porto. Siga para o Porto. O que é? O que é? O que é? Eu vou te ajudar. No teu pé. O que é? Não é o porto. O que é? É o que é? É o que é? Vai ficar em casa? Vai ficar em casa Vai ficar em casa Vai ficar em casa Vai ficar em casa É isso que cabe a gente sair daí, se eu posso motor. Olha que isto é uma moto, não? Ah, bem. Eu fui eu que me disse. Volta para trás e já vem a moto para cima. Mas a moto já está aqui em cima, não estás a ver a minha live? Eu não, estou a respeitar vocês. Eita, não estás me a ver aqui em cima? Não, eu estou a dar a live e não é tudo. Eu disse logo para ele voltar para trás, que eu não podia fazer isso com as motos. Não vou fazer NPCs, estou aqui a dar a volta. A rapaz anda para aqui meu, para baixo. Ah, é assim para em baixo que tem. Costuma ter aqui também. Ah, acabei de separar pela Bofia. Foda-se. Mãos ao ar, mãos ao ar, mãos ao ar. Na nossa base? Não, mano, na porra das... Das fábricas? Das fábricas. Olha, olha, olha. Aqui não tem NPCs nisso. Queres que a gente vá te buscar? Se tiveres armas... Não, basta entrar... Passa aí com a moto e entras na moto e vamos embora. Eu estou a eles mad. 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 Porquê? Eles viram-me a entregar droga a um NPC. Estavam... Estavam então? Estavam apanhado na boca, por favor. Moço! Eu ainda não tinha vendido nada moço! Não tens noções? Estão... Estão... Dois que estavam aqui, caralho. Tipo, ainda não tinha... Eu ainda não tinha concluído a vanda e eu só vejo a minha carrinha a brilhar com luzes da bópia. Eu disse-se logo. Pronto, o senhor vai ser conduzido até à escola. Que remédio? O senhor está aqui sozinho, não tenho mais lugar. Não sei, procure, não se trabalhe. Veja lá como é que falta. Então eu falei normal, não falo até ao chefeiro. Mas esta merda está abogada, mano. Não disse nenhuma mentira. Tu enches a água, comes a seguir e a seguir a água techo. Claro, tu comes quando tu fazes algo. Mas dá a ver numa carro, senão vou ser carmado. O teu nível de água de hidrato. Eu já vi se tinha uma coisa. O senhor está abogada. O senhor está abogada? O senhor está abogada? por causa do próprio! Então obrigado ô Siriano! A gente já vai andando por aí! Ele já vale interter-se com o Tego! Então vocês estão à vontade! É teu agora a ser escurtado para a esquadra! Se vocês quiserem vir-se... As fábricas estão limpas em 30 segundos! Não, tem que ser agora! Eu vou dar aspecto aqui! Tem que ser agora porque eles estão a interter-se a falar com o Tego na esquadra! Não! Já está! Já estamos afastados! A gente ainda não está na esquadra! Mas já estamos afastados! Mas já estamos afastados das fábricas! Pode dizer! O problema é que essa merda ainda vai demorar! Para isso dá tempo de a gente vender droga! Mas tem 3 bofias online! Eu só tenho 2 comigo! Então vai ficar um pouco atrás da gente! É fácil de fugir! 3 é mais complicado! Qual é a probabilidade de deixar-se ir ileso? É o gajo da moto de certeza! Diga! Qual é a probabilidade de me safar desta? Probabilidade! Eu vou ver o que é que tu tens! Vamos ver! Tu tens direito a um advogado! Está bem! Tudo o que você quer dizer ou fizer! Pode ser dado que eu estou sendo em tribunal! Certíssimo! Pronto! O colega retirei o indivíduo do veículo! Retirei o sino! Está bem! E vamos proceder aqui a... Vamos ver o que é que nós temos que fazer agora! Pronto! Está afastado! Tem que cuidar com isso! Acompanhe, faz favor! Forra! Ah! Diga! Qual é o bag? Ah! Acompanhe! 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 Ah! Ah! Não é, não! Diga! Oh! Mate! Dá-me tratamento! Mas o cara só continua a pescar, porque... É bag! Oh! Fogo! Já sei como é que está o coração! Está se larado! Está se larado! Pronto! O senhor tinha 28€, velho! Que é o senhor... Estou a fazer? Estou a vender ou não? Onde que vais fazer? A cheira! A cheira! A senhora... Não dá-lhe jovem a ver pelos vídeos! Estou a dar-se para a teta lá na jornada! Estou a dar-se para a teta lá na jornada! Estou a mandar também! A polícia acionada! Ah! Mas... Acionada! É o seguinte... É o seguinte... Antes de falar... Antes de falar, dê-me-se um sequer! Um segundo, se a chave-te! Então... Está tudo bem com o senhor ou o quê? Pronto! Persiga! Persiga! É o seguinte... O senhor... Pertence assim a... Alguma gangue? Não! Não que eu saiba! Tem alguns amigos? Aqui no servidor eu não conheço ninguém! Sem ser os moços que me compram! Diga-me... Diga-me uma coisa! Porquê que o senhor anda de amarelo? Porquê que o senhor anda de preto? Me fez uma pergunta! Só chegou a responder! Porquê eu gosto da cor amarelo? Porquê que eu não veria de andar de amarelo? Explique-me! Pronto! Há uma gangue que anda assim, está bem! Ah! Está bom! Se o senhor sabe de alguma coisa e quer cooperar com a polícia, os anos de prisão vão ser retirados! Está bem? Pois! Mas... Se eu soubesse, eu cooperava! Mas, como eu disse... Eu sou o anda de amarelo porque gosto! Pronto! Vamos fazer o seguinte... Eu vou ver se há algum advogado que possa chamar para o senhor! Está bem? Sim, senhor! Ok! Pode ser autostado! Pode ser autostado! Tire-me só aqui as algemas, moço! Que isto está-me a magoar! Ei, nada! O que é que o ENEM manda aqui a fazer com o Bolf? Calma! 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 Olha, mas o carro da Bolf? Eu estava quantos Bolfios estão em grande? Deve só dar um com o... Com o Ana de Jane... E dois... Olha, colega! Pelos disto aqui não há nenhum... Não há nenhum advogado disponível! Pronto! Não tem problema, moço! Esse gajo aí... Eu vou ter que proceder à sua prisão, também! Quem? Por favor! Espero que o senhor aprenda com o erro, tá bom? Eu estava a ter a carta quando só um premio. Eu estava a ter petas, às vezes... Sim, sim, claro! E quando sair de lá, sai uma opção nova, também! Completamente! Olá! O negócio está ali à parede, faz favor! Gostei de criar aqui uma fotografia! Seu microfone não está a funcionar! Isto, caralho! Que power game! Jesus! Ali eles, para cá! Espera! Olha! Estás a ver eles a tentar saltar aquela merda? Pelo, disse o senhor tem uns olhos parecidos aos meus, pô! A sério? Oh, Nina! Consegues dar a spectra? Não, mano! É que eu não sei porque eu, o que é que a Bófia anda a fazer com o Iné! Nina, deixa-me só uma cena, Nina! Está a tirar foto o quê, rapaz? Quando estás a dar spectra, consegues ouvir o que é que eles estão falando? Não! 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 É a mesma coisa que eu estou a ver! Ora, aí está! Mena fotinha! Entra ali de novo, só o celular! Porque não faz sentido! O Iném de Arca Bófia! Estás a perceber? Se conseguisse ouvir o que eles estavam a falar... Pronto! É o seguinte, senhor... Como é que o senhor se chama? Jacinto Amarillo! Posso retirar aqui os documentos do bolso? Onde é que o senhor tem os documentos? Pode sim, senhor! Opa! Está aqui no bolso direito! Esteja à vontade! Se quiseres ver a minha live aí na Discord! Está a postar, mano! Que maluco! Era o seguinte, por isso é o senhor Jacinto Amarillo, certo? Exatamente! Então, uma coisa, senhor Jacinto... O senhor tem certeza que não conhece ninguém? Absoluto! E os compradores? Eles vão nos ver! Os compradores são pessoas... Pessoas que eu encontro, pergunto-se cara... E dizem assim ou não, está feito! Não se precisa conhecer nem família! Pronto! É o seguinte, o senhor fabrica erva em casa... Como é que o senhor faz isso? Encontro-o na rua! Encontro-o na rua? É, cresce no passeio! Cresce nos passeios! Cresce ao lado, sabes? Não! Já percebi que o senhor não quer cooperar com a polícia, está o vendo? Então eu vou proceder aos seus anos de prisão, percebes? O gancho está bom! Se persiga! Ah, está a voltar para o carro! Yeah! O que eles fazem ali a eles, estes dois? Sabe o que é que é? Tu arrancares com a moto e chamás o Enam! Queres que eu faça isso? Eu só queria mais dizer que o senhor vai ter que permanecer 18 anos na cadeia, está bem? E vai ter 2 mil em multas para pagar, quando sair! Possa! Não é muito, moço! Negativo! Isso é o que o senhor... O senhor devia ter pensado nisso antes de fazer o que o senhor estava a fazer, percebe? Opa! Fogo! Eu podia muito bem não estar aqui, podia estar num trabalho honesto, ganhar bem! Ou então podia estar nas ruas a fazer gits, se vocês não me tivessem tão pido! Pronto! O senhor quer continuar nessa vida? Tudo bem! Eu não disse isso! 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 Não vou isso! Olha, olha, a policial subiu! Está lá, senhora, eu já apareço aqui, está lá! Sim, senhor, esteja a contar! É isso! Ele vai jogar na mão e o caralho... Uau! Está abogado! Eu acho que ele vai estar a meter ali dentro daquilo! Que merda! Será que ele está usando a bag? Onde está os outros? Olá Ben. Responde-me aqui uma coisa, moço. O metagaming é informações de fora para dentro. E o power gaming é o que? É, por exemplo, tu estás de carro, estás a ver? Por exemplo, com o i8 e ias para cima das montanhas. Ah, ok, está bem. Elas são coisas impossíveis, estás a ver? Ok, já percebi. Exato. E oito ou carros desprotegidos ou algo assim? Sim, há carros que sejam, por exemplo, bem rebaixados, estás a ver? Sim, sim, percebi, percebi. É, praticamente é tudo o que o juco te permite, mas tu não conseguias na vida dele. Sim, 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 sim. É de ver se és cortado agora à cadeia. O idemo já está para a carrinha dele. O bouffé que estava comigo já está outra vez na estrada. Mano, acho que nenhum bouffé vai me escutar. Vocês se calhar conseguem-me salvar, moços. É só NPCs, moços. A gente consegue. Mas as pessoas são de armas, lembras-te? Atropela os NPCs, mano, ninguém vai saber. Vamos lá, vamos lá. Isso é power gaming, não podemos fazer, rapaz. Ah, tu podes atropelar gente na vida real, mano. Mano, atropelar pessoas só não é permitido porque... A VDM. A VDM. A VDM. Não podes atropelar o GPCs é bater no carro. Sim, mano. E depois eu saio automaticamente do carro e entro no bolso. Sim, que eu vou desarmar. Eu estou a passar por baixo da ponta da via rápida. Mas embora, não penses muito. Que RP fixe que a gente vai fazer agora. Ao passo que não é a fazer, já. Ei, acabei de entrar na via rápida. Afinal tem aqui um bofia, afinal tem aqui um bofia. Filho da puto, mano. O gajo não venha, mano. Onde é que ele veio? Foda-se. Esquece, esquece. Não vale a pena. Não, 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 não. Vocês não têm arma. Tem mesmo um bofia? Não, não, não. Mas vá-se na mesma. Vá-se na mesma. Porque o bofia vai desistir a meio. Ou faça-me diferente. Vai, rápido. Confia. Não, não. Mas não é melhor ir para o carro? Ou vá-se na mesma moto? Eu ia precisar de boleia. Eu já passei... Eu já estou acima do Kazen. Eu já passei pelo Kazen. Ou o Keras puxa o Kazen. Espera, espera, espera. Queres ir para a moto ou carro? O gajo ainda está aqui comigo. Ok. Vai. Vai, vai. Vai, vai na mesma. É só dá. É só um bofia. É só um bofia. Num carro. Gravas ali já. Tem que esperar aqui. Ver aqui na montanha. É isso. Vamos ver. Essa estrada vai dar lá. É para o lado esquerdo. Onde é que vais? Eu acho que o gajo vai-nos custar-te ao fim. Porque há algum bofia até que meter-me dentro da cadeia. Não é automático. Não, não. É automático. Tenho a certeza? É. Ah, Ron? Ok. Mas para ser automático tem que chegar lá. Verste? Só que eles desistem a meio. O polícia enquanto vê que não vai mesmo ninguém atrás deles. Já não passa ninguém. O gajo derreta para a frente. Ele já não está aqui. O gajo derreta. What the fuck, mano? A gente está a entrar agora mal para trás. Ah, e eu já estou quase na cadeia. Vocês que se desforçam. Eu estou a passar pela via rápida ao lado do 721. Eu vou para lá. Eu não acredito, mano. Era só o que estava na cama. 721. Que puta de susto, mano. Você é a 2km de entrar na esquadra. Ok, não se preocupe. Estamos quase a chegar já. O que vocês estão a fazer? O que vocês estão a fazer? Tirar ele do carro do jeito que vocês... Mas vocês estão a falar pelo Discord. Não pode ser, mas... Ahn? Se me dá a expectativa em OneJoin. Olha, está caindo! E agora? Como é que a gente faz? Ele está a tirar ali? Isso, isso, isso. Olha, eu estou a te fazer. Apenas? Apenas tem arma? Não acredito. Não acredito no que vocês fizeram. Mas não é que você está a estar atrás? Uiii, olha! Olha, foda-se! Os gajos eu não vou... Eu já não venho pra cadeia, ele está atrás, tia! Vai, vai, vai! Eu não sabia disso! Tu que não sabias de dar para as vezes atiram? Aham... Ah, sério... Nem... Nem... Olha, sério... Ah, viu? Que a gente não sabia! Ele ainda está na... Ainda está na carreira... Eu estou na carreira e a gente está voltando para a cidade! O que? Oh, WTF, mano? Mas agora a gente já consegue fazer repito, eles estão a voltar para a cidade... O cara até morre, puta que pera... Aproveita... Aproveita que estás a voltar para a cidade... Mas se trata daí... Ah, mas eu tenho que ir logo, estamos... Só para mim... Onde é que se arranja? Onde é que se arranja? Fazendo dinheiro para eu comprá-las... Como é que se faz dinheiro? Bandeando a droga... Tá, mas já fizemos, já fizemos algum... Não dá? O meu bebê com dinheiro é que... Não sei, pessoal... E depois eu tenho que ir falar com os Lost... E fazer um negócio... E olhar a polícia... Qual de vocês depois é que morreu? Eu... O filho... Não sei como é que eu fui... O filho... Porque tu estavas atrás e eles estavam a te esperar para... Para mim... Para mim... Para o Aben e tu serviste o escudo humano... Olha a polícia... Eu posso te chamar de mim como... Está aqui a moto! Está aqui a moto do Aben! Há para mim... Há para mim o Aben! Há para mim... Ah, eu sou só de mim para mim! Há para mim... O que é isso? Ah, minha filha! Ah, minha filha! Ah, minha filha! Ah, hacimito! Ah, o que é a Juan? Certo... Ah, o ano? Ah, o ano a joy! Deixe, deixe! Está... Estás te acolando? A polícia foi a ter amor de mim mesmo? Aham... 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 Mas eu não sei que eu lhe. O culpa não é dele. E eu nem consegui os chats. Eu vou lá. Eu vou lá falar com eles. Entendos, não vai ser procurado. Oh moço, mas eu já tenho direção à cadeia de novo. Vocês dizem-se a eles. Isso correu muito mal. Não importa porque. Eu vou entrar na cadeia mesmo. Tá, mas tem que... Não, é por isso que não. Eles vieram tentar tirar o miúdo da... Do carro da polícia. E agora o carro está abogado. E eles morreram. Porque dois burros não sabiam que o NPC saiu a entrar neles. Morreram os dois. E o miúdo está lá abogado. Porque os NPCs foram atrás de onde eles fugiram. Mas diz que tu é em direção à... A cadena mesmo. E ele já está a voltar, está bem? Já. Tá, acho que sim. Deixa-me dar aspecto aí para eu ver, já. Não acredita isso, caralho. Oh... Oh, fira. Estão indo à moda de mim. Eles têm que saber onde é que está a carrinha. Porque senão... O... Se a pressa ia continuar. É uma maneira... Oh... Oh, fira. Vou explicar como é que isso funciona. A carrinha vai. Esperares que não trae a carrinha. Os NPCs saem da carrinha. Eles têm que matar primeiro os NPCs. E depois é que o Ana de Jones sai da carrinha, no fim. Percebes? Está a voltar, está a voltar. Eu já tenho aqui. Tem, tem, tem. Pronto, ela já está a voltar para cá. É só para vocês não estarem à procura porque bugou. Eu até para cá estava a dar expectate neles e vi. Mas olha, mas estás a pensar... Não estás a perceber. Por que é que não estou a perceber? Porque eu li a voltar na mesma. Os 20pcs voltam depois de matar a gente dos dois. Mas eu estava a voltar, mas por isso é que eu fui a dizer ao Mota. Para ele não andar à procura deles. Que alguém já está a voltar, está a perceber. Por isso é isso que eu fui a dizer. Porque se ela não dissesse isso, o que ia acontecer? Eu ia ficar 18 anos na cadeia. Eu ia sair e ia ser preso de novo e cadeia de novo. Eu quero ela vir aqui mesmo. Então... Então... Estás de boleia? Que puta de punk olheste no INEM. Olha... O INEM manteve com a Bofi o tempo todo. Nas fábricas. A fazer o que? Foi por exemplo... O Bofi foi-se esconder e ele foi-se esconder com o Bofi. Espera aí que eu já vou a perguntar. Quem era o Bofi? Era o Mota? Era... não. Era o que o gajo te abordou. O... Cabelo... O... 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 E alguma coisa tens as imagens do Fier. Que o Fier... Está em lá. Está a chuva. É... 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 Mas eu vou falar com ele porque ele não pode fazer isso. Pessoal... É... 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 Não é que vocês arranjaram-se como tu tu. F***. Não. A tua palavra chega para mim. Porque eu estou em moda de mim. Então só vim aqui mesmo para vocês não estarem à toa procurando o miúdo porque eu sabia que o SESCMO estava a dar aspecto de Deus. O F*** que viagem. Agora eu vou falar com o Eminem para ver se ele para de ser burro. Ponto já estou dentro da cadeia. Vou prender o... Vou prender o Enem. Vais prender o Enem porquê? Vê... Vê a coisa. Vê, vê, vê. Vê, vê. Vê, vê. Vê, vê. Então o gajo quer que eu pago obrigatoriamente mas eu não tenho dinheiro. Faz uma cena. Vou te mandar. Eu não te consigo mandar paypal. Estou morto. Passa o Osmalo? Tu está... Não. Onde que tu estás? Mano eu não tenho dinheiro. Quero que eu pago. Estou um pouco ao Osmalo. É... 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 O que é que se passou? Passa o Osmalo? Não rapaz. Não podes fazer nada da... Que seja... Que seja... A White List. Não podes. Come on! Exercise! É proibido Enem. Advogado... Mas eu estava brincando a pagar. Ele disse que vou preso e não lhe pagaram. Então... Na vida real. Se tu não pagar no serviço o que é que acontece? A ver. Não tenho tempo para pagar a multa. Não preciso pagar na hora. Pronto. E a policial de uma multa. Não quero ir preso. Aqui tenho droga comigo. Eu tinha suja. Estás a perceber? 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 Pá, mas eu não posso fazer nada. Tu não tenho dinheiro para ir para o Osmalo, ó filho. Não vou chamar a policia para dar as malas. Vou as malas. Não diz... Não! 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 Ou o que eu te vou dizer. Diz que a tua chefe vai pagar. Diz que trabalhas numa oficina. Que a tua chefe é a Nina e que... Já foste? Dois carros da policia aí... Dois carros da policia... Três carros da policia! A Oh fia, me diz-me uma tua ideia, que eu te vou mandar para o que fala. Vamos ter que colocar-te em solitário? Obrigado. 8203 Já recebeste, já faz chacar. Eu ajudo meu. Tente-se. Estreta-se, irmãos! Estamos indo para 20x0 hoje! Oh fia, diz-me que vais ao paypal. Eu não preciso esta polícia com um MP5s aqui, à volta do F.E.A.R. Mas, porquê que eles são agradáveis? Não, não, não. Não sei, esta polícia é demais. O que se passa? Deixe que te roubaram o carro, filha. Deixe que te roubaram o carro. Não, não. Não, não. 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 Fiz-te, nem nunca fiz! Foda-lhe! Caraca, estou louco, mas ainda quero que lhe pague! Fiz-te, nem nunca fiz! Fiz-te, do inem está a jogar tudo, papá! Fiz-te, do inem! Fiz! Fiz-te, do inem! Fiz-te, do inem! Fiz-te, do inem! Fiz-te, do inem! ou a Nina? Espera aí. Ai o seu... Ai o seu... Não. Eu só quero é colocar gente. E quero resolver os problemas. Eu sei muito bem que vocês estão a dizer a verdade. Não preciso de provas. Mas se ele começar com muita merda, vou ter que me mostrar a prova. É só por isso a moto. Mas o princípio vai correr tudo bem. Pois é por isso que eu estou a dizer. Eu bem sei. Eu bem sei quem é quem é que o gajo é. Tem dois avisos. Não sei. Porquê? Eu? Não, eu não estou no RP, caralho. Então fizeste bem? Eu sei. Negativo. 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 Olha eu vou... Eu Έza. Óvios. Carrofica? Eu... Eu quero saber se o teu filho chamou a Bofi ou não E eu? Conseguem me ouvir? Tchau Tchau Estou a vender aqui um lpc Que mulher de negocios É uma mulher de negocios O gajo estava aqui parado Mas se o gajo chamar a polícia já foi Estou a pé Faltam-me 3 meses para sair da cadeia e alguém pode vir-me buscar Vou buscar o carro HP O que é que eu vou fazer com a polícia? Na espada. Quem? Pois é que eu já fui avisar. Já fui avisar lá e disse para não voltar a acontecer. É porque, por exemplo, a gente demorou muito mais tempo a sair porque ainda não andava a fazer quando a tua mãe. Pois. Estás fazendo para se existir, Ana. Desculpa, vai esperar um minuto aí. Não tem problema, não tem problema. Isso, compre então a minha erbinha fresquinha. Vai chamar a polícia não? Ah. Opa, eu não sei. Vai estragar o negócio abaixo. Opa, opa. Opa, opa. Vá para a prisão, ok? Ah tá bem, tá bem, obrigado Quem é que te reviveu? Que é quem? O Robin Ninguém, ninguém Estão a poder olhar para uma amiga, então eu vou ligar Oh Nina E se eu disser que eu levei um tiro de seneio para dentro da cadeia? Agora? Eu matei um NPC e um outro deu-me um tiro Ué, não é, mas já vou por aí Eu estou já à porta, eu já saí Eu morri segundos antes de sair da cadeia Muito bem, muito bem Mas que estúpido Eu dei um suco no NPC E só os PA E aí E aí E aí E aí E aí Esse struggling O camara E aí 7 4 3 2 Já tá, não tá? Não Agora sim, obrigada. Marca aí, marca aí a base, ou a praça, não marca a praça, aquela merda estava cheia de IPs. Mas eu tenho que ir buscar droga. Eu tenho aqui, eu divido contigo. Estás a falar da GP? Sim, sim. Está marcado já. Nem acredito que o Fear foi preso por uma coisa tão estúpida. Porquê que ele foi preso? Opa, porque eu não quis pegar o Iname, e depois vendeu a polícia, e logo três carros na polícia e lá... Ah, que carolho, mano. Porquê que a 3bo fez para um gajo que não... Jesus. O que é que eu te digo? Mas o que chamou o Iname? Não, não sei. Não sei quem é que chamou o Iname. Pois é, o que é que o Iname mandava ali a fazer a coisa da prisão? Eu já fui lá perguntar e eles disseram para ele não andar com ele. Que caro, Ana, João, já viste? É lindo. Está lindo. E o que? Meteste ele vermelho com um perlado amarelo? Com um perlado preto. Que é para eles pensarem que é dos Bloods este carro. E meteste vermelho fosco ou metálico? Fosco, fosco. Mas ficou lindo. Isto estava cheio de NPCs agora e não tenho nenhum. Tem aqui. Não tenho. Aqui não tem. É só tu que vêes. Tem dois que estão, mas estão frios. Estão parados. Comprar os meus drogas, mano. Estão coincidentes. Olha, o Robert. Estão passando? Mas, mas são oito anos de prisão. Estou a aparecer. Ok. Diz-me só uma coisa. O que é tio? Diz-me só uma coisa. Tu chamaste o Inem? Ahn? Tu chamaste o Inem? Se te chamei de pimenta? Tu chamaste o Inem. O que? Tipo nada a ver. Quando o gajo te abordou na prisão? O que é que abordou? O Enem, rapaz! Estás lerdo, ui! Tu fizeste parras chamar Enem! Fizeste parras chamar Enem! Então não pode... Oh Nini, isso não é RP então? O que é que o Enem faz? É o Leandro, já sabia que isto ia dar problemas. Então tens de falar que é bom filho. Ok, mas o Enem apareceu lá é de revive. Pronto, mas ele não pode fazer isso. Ele nem pode sair da cidade. Vê se ainda ser chamada. Ele foi atrás da BOF. Não foi. Não sei, até esperei. Eu vou já ir para o lugar. Oh Ana, leva o meu carro. Vai a baixo se quiser. Sim senhora. Pessoal, desculpem lá estarem me interrompendo. Mas o Enem chegou lá para reviver. Este menino estava morto. Porquê? Mas foram vocês que chamaram? É isso que eu quero saber. Então porquê que o Enem estava fora da cidade a fazer aquilo lá em cima no norte? Então se ele estava morto, ele não pode chamar o Enem. Desmaiado, whatever. Mas foi que eu perguntei um bocado que o Enem já andava atrás da policia. Não tem que andar atrás da policia. Não tem que andar atrás da policia. Mas foi atrás de vocês lá para cima. Ai que susto mano. Que susto. Compraste mais um rapaz. Fazer o que caralho? Eu não os chamei, vocês não os chamaram? Aquela cor é privada meu. Ah tá bom. O Abim te chamaste? Não, não, não. O Abim também diz que não os chamou? Não sei o que é que é que é que é que é que é que é. O filho já tinha tudo preso. Ah ok. Não, já vazou. Vamos revender. Ou como é? Não, por acaso não estava. Eu estava a fazer... Desculpa lá, caga mas... Quem é que manda aqui? Está cá mas eu tenho que resolver o problema, não é? Porque amanhã eu volto e faço a mesma coisa. Não estou a partir. Estou a falar para eles, caralho. Pronto. Se eu continuar lá a repisa é depois de precisar de alguma coisa. Eu quero que vocês falem. Quem é o Justine, caralho? A Leandro? A Leandro. Que bicho. Que bicho. Não. Eu estou em um modo... Coiso. Não, não, não. É o que eu estou a dizer. Eu não estou a fazer RP agora. Deixa-me aqui. Tocadinho. Deixa-me dar... Deixa-me dar TP a drosperil para dizer... Não está. Mas vou começar agora, velha. Olha não estava. Mas vou começar agora, vou começar agora, tá bem? Vou começar agora a vendetta. Não, 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 não. A sério? Negativo. Negativo. Negativo, que coisa. Oh meu, eu não sei o que é que se passa. É que temos carros todos despedidos. Estou forte de gastar dinheiro. E ainda por cima não é barato. Oh meu, eu sou, eu sou hoje. Já ganhei quase 20 mil euros em carros despedidos. Boa. 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 Obrigado. Desculpa, moço. O teu carro estava aí antes. Estava. Eu não o vi, olha, juro-te, eu cheguei com o BM, eu não o vi. Levas o carro da Nina à GP, por favor? Porra. É que eu estou aqui na GP a vossas pés. Ai é, um cara aças. Quem é este carro feio? Oh, moço, moço. Espera, espera. Eu vou te chamar a um admin para ver-lhes explicar a situação. Estar em civil. Quem é que o canhão molado? Pelo amor de Deus. Hum? Sim. Eu estou aqui. Tem que ter a arma de medo. Tem que ter medo. Eu não posso. Não é isso. Ele tem que ter medo. Ele tem que ter medo. Tem que ter medo. Eu vou tomar café contigo, tu trazes droga e eles já apanham-se. E vocês, Jesus, o que é que acham de ter uma arma, apontar para eles e vamos embora? Não há armas, rapaz. Ah tal, segue, vou para eles. Por acaso não sabes as respostas todas ali da carta de condição? Mano, tens carta de condição na vida real? Não. Pronto, então faz assim, olha, tu tens... Como é que eu te explicar? Tu não tens limite para... Oh Nena, foi o que eu te expliquei. O carro dele não estava aqui, eu tirei a minha carrinha e fodi-la a parte de cima toda. Não conseguias um jeitinho nisso? Para não conseguir o carro dele, eu tenho que entrar no carro. Oh, entra no carro. Não estás aqui, rapazes. Eu estava aqui e não estava. Já estou dentro do carro. Já está. Já está. Já está. Já está. Fica, rapazes. Estou. Eu vou aparecer na volta. Passaste o limite na velocidade. Pronto, precisas de dinheiro para tirar cartas e me cabem aqui também. Eu vou ter a volta. Eu vou ter a volta. Não, não te liguei. Pronto, precisas de dinheiro. Espera aí. Espera aí. Bom dia, juventude. O senhor. Oh, senhor. Está a me ouvir? Jovem. Estás a ouvir? Ok. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. O que importa. Quem é que está com o cardanina? Alguém de vocês está com o cardanina? Oh rapaz Alguém está com o cardanina? Eu não estou Então o cardanina foi rebado mano, ele entrou aqui na gap e foi tudo rebentado O que é isso? O que é isso? Alguém O card já fez com o card Alguém 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 Mano, filho da puta Eu aqui tudo preocupado mano Um jato de merda Olha, tens alguma coisa que eu tenho Eu tenho Eu estou sem nada Eu tenho que ir comprar águas Eu tenho que ir comprar águas Vamos Estou semun Arms Um Depois de Tratou Terra O que é isso? apreendam... kits de reparação ou não? Não! Mas hoje a gente só apreende o que é lícito, sim. Foda-se, eu pensava que tinha um comigo. Olha, estão saindo. Sim senhora. Muito obrigado a ter a gente. Ah, vamos a... É, se pode tirar o carro do meu cabinho faz chuveiro. Diga, mas é só isso que você quer saber. Era só, era só, era só. Leva-me à loja que eu preciso de águas. Malta, vocês estão-me a ouvir? Estou. Vocês que aproveitem para vender. Calma. Sim, ele acabou aí. Ah, não, eu quero que vocês não aproveitarem para vender. E eu estou com um dos policias aqui. Oh rapaz, oh rapaz, a gente tinha um bof aqui atrás de nós. Ah, está bem. Olha, olha, olha linha contínua, what the fuck? Sinal vermelho. Uau, mano, acelera esta merda. Estão tirando ligadas, eu posso fazer isso. Ah, está bom, não repara aí. Desde que... não... Mano, vá sempre para a frente, tens aqui uma loja. Tens aqui uma loja sempre para a frente, rapaz. Ali no Lava Jato, ou para do Lava Jato? Desde que não metes a... os civis em perigo, podes fazer. Mas deve ter aqui um gajo para vender, espera aí. Olha, enquanto veste aí eu vou buscar. Ahn? O quê? Eu não estou a falar para ti. Vocês estão a ouvir? Amor? Sim! Olhe, dá para parar a Lava Jato? Oh, 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 oh! Então... Claro que vocês não estão a ouvir, eu estou mutada... burra do caralho. Olha o que vocês acham de vir aqui outra vez atrás da carreira. Para vocês serem mortos, para ver a sensação. Com certeza, olhem. 10. Quem é que estava com o carro afinal? Era o Aben, o quebrão. Eu estava irritando. Mano, um gajo preocupado, pensava que alguém tinha roubado o carro. Ele fode o carro. O carro paria disso. Agora acabou de descobrir aqui o filho da puta e saí-me este cabrão dentro do carro. Foda-se. Vi Costa 36 na cabeça, lembra-me? Vi Costa 36 na cabeça 36, 40. Não, só 36. Ele não estava a falar para mim. Não sei se ele tem microfone ou não. Mas não é só que ele descer o carro. Então, está tudo? Boa. Boa, está tudo bem contigo? O que se quer. Me diz para levar o creche. Olá, Benet, estou aqui à tuas pertas, não são disso, certo? Pois bom, pois bom lá, creche, alguém creche. Precisa ter muita calma que eu estou a comprar um estelizinho e tenho que ir ficar droga. Ui... Veja a minha partilha! Eles estão a matar as polícias! Quem? Olhe, 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 olhe! Os estelizinhos estão a matar as polícias todas! Assim é muito fácil, assim não dá. Não, mas eles estão a matar as polícias. Os polícias não morrem! Então tem colete? Os polícias estão a matar as polícias. Não digas que vou levar a creche outra vez, estamos a brincar comigo. A lá, Benet, estamos a das fronte. Pois cá droga agora. E aí? E aí? E aí? Pessoal, acho que tem aqui um recruta para os vagos. Opa! Se consegui entrar, não é que está difícil. Tá lá! Vocês vêm mesmo para os vagos ou é só para a farmácia? Não sei, não sei, vamos ver. Já estou em 20 anos, sou assim mais idosa. Nunca chegou a RP, convidado. 20 anos, mano. Eu tenho 20 anos, mas sou mal de velho. Ah, foda-se. E depois o jato neste cagão. Eu então... Esfarda. 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 O chibi então... O cá já escolhi o meu caixão. Foda-se, eu não consigo entrar no jogo. Estás a brincar comigo. Foda-se, esta merda do p*** do creche. Estás a brincar. Foda-se, esta merda do p*** do creche. Estás a brincar. Foda-se, esta merda do p*** do creche. Estás a brincar. Havia que ir para a porta dos Vanilla enquanto esperes por tu aí. Tem um gajo cá fora. Para não ficar culho para nada. Quem é que podem buscar daqui a p***? Ninguém. Ai! Porquê? Então o que se faz? Olha, eu não consigo entrar. Já está firmado, está decidido. Já não posso parar. Estás fora do rei. Tu queres me fazer um favor, seu favor? Diz. Consegues me deixar de negar pé? Ah. Não é psiqui. Caraças, mano. Desculpa. Pode estar dentro de algum carro ou está para ficarem lá? Ah, eu tenho o meu carro lá. Não é psiqui. Eu vim à dueleia à loja, mas o gajo deixou uma p*** filha da p***. Ah mano, só vou dar a FR que eu não consigo colocar... Prontos, o rapaz de Vanilla vai me deixar na GP. Ah rapaz, estou desde a escola com o tamanho meio ao lado. Mas a minha carrinha está spawnada na GP. É, mas acho que já fui mesmo fuller, mano. O mei disse 18, mas o mei tomou para 20, agora o mei tomou mais para 23. Ou foi para 22. Ui, gostei. Hã? Porquê é que ele te aumentou? Ah pá, muito sério! Eu disse, é, estou quer dizer, a gente fica aqui a falar, você vai aumentando. Já foi. Se voltar a falar outra vez, é machinho que eu... Oh, mas isso não funciona assim moço, então porquê? Eles têm uma tabela de anos e de preços para essa merda. O gajo não pode adicionar a pessoa por tanto. É, já não precisam falar mais do assunto, quem tem que se tratar já vai, já vai se tratar. Quem é que já vai se tratar? A Nina. Posso trabalhar para o lado. Do que? Diga, diga! Do que? Diga! Dessa situação! Vou trabalhar para o lado e envia para cá. Porque ela acabou de sair da sala. Pronto, obrigado, mano. Ah, não, mas não tem nada a ver. Na boa. Ah, estava muito também, como é que ela tinha o resto. Opa, a minha carrinha desapareceu daqui. O que fez bicho era antes de vir aqui. Não! Ah, é sério, bro! O que é? Rebaram a minha carrinha na GP. Puta que pariu. Mas faz denúncia, faz denúncia que eu vou já darei a procura enquanto. Faz rápido, faz rápido. Mas eu não sei há quanto tempo isso foi, rapaz. Eu já dissei aqui a minha carrinha. Há muitos de tempo. Agora eu fui tentar dar spawn. Ela não estava aqui, eu fui tentar dar spawn e disse que eu já tinha uma carrinha no mundo. Olá. Olá. O que é? Opa, eles começaram a falar de todos os robóticos. Quando eu vi o Cresting, vou dar a real pra ser. Mas não vou conseguir. Já estou a ver o filme. Eu não falo do filme. Do jogo que deu crash. Não consigo entrar. Não sei que sei. Para, acho que essa merda está invisível no final. Oh, moço. Diga, diga. Diz-me aqui uma coisa. Eu acho que a final é bug. Eu acho que a final é bug. Tu vês algum veículo aqui? Não. Pois. Olha, então é o seguinte. Tem uma... Seis por seis. Oh, oh! Já apareceu, já apareceu. Oh, pronto. Eu estava a dar coisas. Pronto, então eu não roubará nada por cá. Não, senhor. Muito obrigado, moço. Eu acho que não acabou de sair agora da prisão. Eu não te aconselhava. Estás a perceber? Talvez. Porquê? Ah, é porque você teve uma sorte a não verificar uma carrinha. Não, eu já paguei os 5 mil pilas pela apreensão. Estou a ver. Pois, mas a gente não verificou o que é que você tinha na mala. Podes verificar ainda que eu não mexi. Estás à vontade. Estás à vontade. Estás à vontade. Estás à vontade. Mas acho que vocês... Eu acho que vocês verificaram uma carrinha, acho eu. Eu não verifiquei. O meu colega também deu. Mas não havia problema. Agora também se tivesse alguma coisa, tinha que deixar ele. Está bom. Muito obrigado a qualquer coisa. Desculpa lá o incômodo. É, já sabe. É, já sabe. É. Posso minar na dinheiro, hein? Eu já estou a... Há quanto tempo é que te falta, Fier? Para sair da cadeia? Oh meu Deus, eu acho que é. Puta que... Não me digas que estou a um homem. Já estou a subir por aí. Bichos, bichos. Bichos, bichos. Bichos, bichos. Estava difícil, estava muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Quem é que também estava a poder ajudar no carro aí? Opa, não consegui entrar. Tive que dar na RR ao PC. Tive que ir ao Iraque buscar um gajo lá. O Iraque? O Iraque? Queres ir lá ver então tudo? Pessoal, aparecem um AIHP que é para o gajo ver os vagos e... É ver se eu vou buscar o Fier que ele sair daqui a 9 meses da cadeia. Pessoal, uma pessoa agora está toda presa. Sério, uma pessoa está toda presa. Senão o outro está fazendo após. Estão todos presos. Estão todos presos. Seja bem. Só para fazer o melhor, amor. Keep going, keep going, vá dar. Obrigado. Desiste, desiste... Já te disse. Anda pra minha organização. Estás bem, estás a perceber. Não digas, estás a falar com o Felicia? Estou a ver o que? Estás a falar com o Felicia? Não, mas estou a falar com um cara novo no jogo. Com quem? Psicopatinho Não é gatinho, não conheço Ah conheço, conheço Pensei que era um gajo Eu conheço esse gajo Claro Eu saí e depois não consegui entrar no gajo Já estava a ficar fudida Já estava o equipamento de gajo Consegui tirar os carros O gajo está mesmo fudido O que? Eu estou de bugado Na minha carrinha não estava aparecendo a HP A minha mãe está toda bugada Não estou a perceber Os NPCs apareces para uma e não apareces para a outra Não consegui tirar nenhum carro Estás a brincar comigo Era o Skyline Tenho este também Este é fichas Não, este compras no jogo O Skyline este é do jogo Malta Estão a ver a minha parteira? Não estou a conseguir tirar o outro Espera aí Alguém está a ver a minha parteira? Negativo Ah está aqui Espera aí Eu vou tirar o super também Estou entrando Já estou vendo Diz-me você Se saltar isto Será que eu vou bater aquelas gafas? Mano, não faças isto Mano, não faças isto Mano, tu vais morrer Olha, tu estás com fome e sede Tens no som disso Mas será? Mano, não faças isto Tenho, tenho Mano, dias de experimentar Olha a pilha Depois o segundo sal Alguém apresenta a queixe E foste cá ou não? Foda-se para ti Fui de cá? Só faltam 3 meses Olha a pilha Olha a pilha Então não vi Olha eu saio de O Rabin diz que é sempre por aqui Mas não vejo nada É por aqui, não é? Eu não sei como é que sai da cadeia É O Rabin diz que consegue sair A mesma que com 3 meses Ele sai da cadeia, sabeias? O que? Sim Não se encarar, por favor Vamos lá Ai não Tu vejo isto? Não, já não to vejo Não, já não to vejo Não, já não to vejo Think about it men You're part of america's Best food industry Be happy Não, já não... Obrigado Não, já não Que casada É É Fúr Se inscreva no canal. 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 E... 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 . Alô Onde é que vocês estão? Estão na base e depois vamos para a Gué Pé que acho que a Nina quer mostrar um recruta Fio, onde é que estás? Estou aqui, estou aqui O que é que está aí? É o... é o... o aben Sobe aí Está-se bem, está bem Já lá vou até Está-se bem, entra aí Qual carro rapaz? Está aí, parado Mas não tem nenhum carro aqui parado Não tem aqui nenhum carro moço Não tem aqui nenhum carro moço Olha aqui, que isto do mundo Entra aí, entra aí, está bugado Diz de abrandar ali na fábrica, né? Com gás vendido enquanto a Nina está a fazer as sinas dela Oh, Nina Oh, Nina Estás aí? Estás aí? Estás aí? Estás aí? Estás aí? Está a fazer as sinas dela E te abrindo? Estás aí? Estás aí Estás aí? Estás aí? Estás aí? Sério mesmo? Juro-te Bora Também não tenho NPCs aqui, pá foda-se Mas bora para o spot, para o spot de lá de cima Mó, não tenho NPCs aqui, não vale a pena Não, mas se queria spawnar, sabes que aquele spawn não é mesmo? Onde é que vocês estão pessoal? Vamos para a gp, vamos para a gp Já estamos aí para a gp Estão aqui, é o que vocês esperam? Pois Venham conhecer novo mesmo de bugs, é? Já entrou Não é, mas acho que é tarde do olho da cabeça Tá bem, estamos a ir Acho que ele quer que a gente lhe faça a folha Agora põe não Qualquer coisa dizia já para trazer já algemas, já se traziam Dizia que ele gosta de um ménage à troá, um masoquismo, essas coisas Mas diz-me uma coisa, tu também gostas disso? Afirmativo Ui, agora é que estamos a falar Agora é que estamos a falar Agora é que estamos a falar Olha aí Eu acho que estou a falar Não conheces-te rapaz? Não tenho certeza Ah, talvez estou que fizeste merda a ele Ah, não tenho a certeza Eu não fiz nada Eu não fiz nada Estou aqui sossegadinho no meu canto O que queres fazer? Não sei O que é que ele te fez? Diz lá Esmagou-me com aquele carro Eu Eu É aqui É aqui É aqui É aqui É aqui Recruita e já te tiraste o membro Vou de férias Foda-se Oh, já está Fudeu Bora Foda-se Foda-se Não sei Foda-se 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 O que é que eu tivesse que fazer abrir na nossa base? O ABN está a ficar Oh mano, este carro é teu ou é da Nina? Agora desapareceu Oh moço, este carro é teu? Outra vez? Olha, queres ver? Oh amigo! Porra, o que é que se passa aqui mano? Oh amigo! O meu carro? Esta carrinha aqui estava antes de si, sabia? Estava ensinando a fazer uma cumbas para os carros saltarem lá de cima ou o que? O que? O carro estava aqui? O senhor veio direitinho contra ele! Não é negativo, para mim o carro saiu lá de cima, lá dos postos É mágico! Astronauta Porra! Sou eu tão legado ou o que? Ah, mas isto está com muitos problemas mano, os carros desaparecem, aparecem quando apetece Foda-se! Ah, ao bocadinho eu chamei um bof, é porque pensei que tinham roubado o meu carro da GP e o carro estava ao meu lado e eu não estava a ver! Agora tem um carro todo partido! Ah que caralho! Agora o que é que vai apagar o arranjo do carro? Olha o outro! Obrigado! Obrigado! Tu bateste no meu carro? Bati quando? Não vi? Não vi? Mas eu estou a vê-lo! Então, eu estou a vista, eu não vi! Mas, tu sabes de quem é aquele carro ali amarelo? Amarelo? Este carro é teu? Este carro amarelo com... Não! Não tenho nenhum carro amarelo atrás de mim! Ok! Não, não! O carro amarelo estava estacionado aqui! Sei! Sei de quem! É teu? É, é! A sério? É! Impossível! Impossível! Impossível para quê? Comprei! Eu tenho informações que tu és novo cá na cidade e tens um carrão daquelas! Claro! Aquilo é... Entras aqui e já estás a vender o rim! Ui! Eu trabalho com prostituição! Vocês estão a me ouvir? Ah, pronto! Tá, tá, tá! Estás a me ouvir? A polícia está aí daí? Não! A polícia ainda está aqui! É porque... Ele gosta de abordar toda a gente! Porque eu já percebi! Dentro dos... Uns minutos, está lá! Está bem! Força! Eu amo! É porque eu já sei! Já é. Chega o batalto! Comem aqui! Comem aqui! Alguém sabe uma forma qual é tirar a carta mais facilmente? É que eu não consigo tirar porque eu não consigo tirar a carta. Já volto já volto. Eu já volto já volto. Dá-me sempre tudo errado ou caraças? Aquilo é só... É isto que clica-me no vale. Para... 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 Nossa... Meu Deus. Cuidado é com o curso de controle que isso o caco fica bucado e deixa de andar. Onde? O curso de controle. Ah. Estou a aproveitar e estou à frente da droga. A porta já não está aqui. Cuidado. Não sei mas eu estou aqui à frente da GP também. Boa, Affey está aqui à frente da... Da GP. No semáforo. Vira para a direita. Tinha uma sorte do caralho, puto. E tu? Vais lá tirar a carta? Pá, já. Vou correr agora, um bocadinho. Fazer-me baracona. Para chegar lá. Vou o quê? Passei aqui. Vou a Mamuta outra vez, para não tirar a carta. Não sei, é como tu diz. Pensa naquilo que tu quiseres. Faz isso. É como aqui. Olha, já está atrás. Amor, cá agora não dá por causa que a minha filha está a machucar nada. Supa lá. Força. E nós, bora? Bora nessa, sobra nessa. Está a falar comigo? Então. Oh, Nino. É uma coisa, o carro está arrebentado ou não? Está, o teu? É, é. O que é que a senhora está a mostrar na bagageira, pá? Ah, senhor, e esta droga que o senhor tem na bagageira como é? Mete lá as mãos no ar, por favor. Ah, tu porquê? Tem alguma coisa consigo, comprometo. E porquê que o senhor vai me revistar, diga? O senhor está-me a dizer que tem arrebentinha em bagageira. Nunca teve nada ilícito daí. Experimenta lá ver se tem. Então, o que é que o senhor está a me tirar a autoridade? Estou a mentir, moça. Eu estava a perguntar se o senhor tem. Olha, de qualquer maneira vai ser passa uma multa de 50 mil também. Ah, está a brincar? Estou. Ah, foda-se. Ah, desculpa, desculpa. Vá, continua só. Sim, está aqui vindo. Vamos lá. Vamos lá, levanta-te. Vamos lá. Diga. Mas tu é o homem. Eu não sei se vou conseguir fazer nada agora para vocês porque estou a tentar falar que a escola acabou de estagiar e os caralhos não me atendem, pá. Foda-se. Sim, já, eu não tenho nada. Ah, desculpa. Desculpa. Tem. Sim, desculpa. Tem. Sim, desculpa. Tem. E aí E aí Nena? 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 ええ? Ainda falas de mim, dá-me uma caneta para fazer uma carta de despedimento, deixa eu ver. Olha, essa carta de despedimento já vai. Ainda falas de mim. 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 Malta morfra maaren. Inletin galt fer. E aí 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 E aí